A equipe da campanha Votou Solidária recebeu mais uma importante doação de cestas básicas. No último sábado, os kits com alimentos serão distribuídos para a população mais afetada economicamente no município, que teve a situação agravada por conta da crise provocada pela pandemia. Desta vez, foi uma dupla sertaneja, Jean Giovanni, que colaborou com a campanha por meio do trabalho do empresário do ramo musical, Marcinho Costa. Mais 10 toneladas de alimentos foram destinadas à ação. No total, foram entregues 310 cestas básicas. A doação foi possível graças ao trabalho do empresário Marcinho Costa, junto à dupla Jean Giovanni, que se dispuseram a ajudar aproveitando a live do Dia das Mães. Os alimentos foram patrocinados por uma fabricante de bebidas. Essas 310 cestas doadas através da live da dupla Jean Giovanni correspondem a 10 toneladas de alimentos. Elas serão somadas às outras 1.750 doadas pelo Rotary 8 de agosto, no último dia 11. O empresário Marcinho Costa falou da importância dessa ajuda e da satisfação de poder colaborar de alguma forma com a campanha. Eu quero aqui agradecer primeiramente ao pessoal do Rotary Solidária pelo gesto de estar fazendo essa campanha. A gente foi solicitado a fazer uma doação individual. Aí eu pensei, peraí, a gente vai fazer uma live, o Jean Giovanni vai fazer uma live. É interessante ver se a gente consegue alguma doação. Dentro da classe artística também tem muita gente precisando trabalhar. Músicos, cenografistas, pessoal que trabalha segurança, tudo também estão passando necessidade. Então é um momento difícil que a gente tem que criar situações, se unir, até que passe tudo isso. Para marcar a importância da iniciativa, foi realizada uma rápida cerimônia de entrega oficial das cestas básicas. O presidente da Rotary Solidária, doutor Luciano Melo, e a dirigente Taíta Vieira, comentaram sobre como as doações são fundamentais para a continuidade da campanha. A necessidade da população ainda é grande e essa doação gigantesca vai colaborar muito com o nosso projeto. É muito legal o Marcinho ter lembrado das suas raízes. Hoje o Marcinho é um empresário a nível nacional e ter lembrado da gente que em Votuporanga traz uma grande felicidade e uma grande contribuição para a gente. É realmente essa doação, né, que o Marcinho Costa nos presenteou aí com a dupla Jean Giovanni, chegou num excelente momento, né, que nós estamos aí com mais de três meses já de projeto e é natural, né, a baixa das doações pela população, que é um dos nossos grandes parceiros também, é a população de Votuporanga. Então chegou num excelente momento, né, essas doações. Tá certo, muito legal. Parabéns ao empresário Marcinho Costa, a dupla Jean Giovanni e a todos que têm colaborado com a Votupor Solidária. E você aí de casa pode seguir ajudando as entidades assistenciais e pessoas afetadas pela crise da pandemia com doações diretamente no ponto de arrecadações do cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Tietê, também por meio da Polícia Militar, ligando no 190, a polícia vai à sua casa e busca a doação e leva até a Votupor Solidária e também nos pontos de coleta nas entradas dos supermercados da cidade. E aí e aí Obrigado.